Eu estou aqui em Siena e aqui se come muita massa maravilhosa. Se você quiser aprender as verdadeiras massas italianas e como se faz, em algum lugar aqui da tela vai ter um lugar para você clicar e se inscrever no Mestre em Massas e Molhos Italianos. Clica e vem que eu vou te ensinar tudo sobre a verdadeira massa italiana. Uma das versões mais aceitas sobre a origem do macarrão diz que os árabes levaram a massa para Sicília no século IX, quando conquistaram a ilha que é considerada a maior da Itália. No século XIII, os italianos se tornaram os maiores consumidores do alimento no mundo e inventaram mais de 500 tipos de pratos. O Alex vai nos ensinar um deles, o espaguete amatriciana. A receita faz tanto sucesso que obriga o cliente a fazer reserva para garantir mesa. Vamos precisar de espaguete, que parece um pega-varetas, bacon, molho de tomate, cebola, alho e pimenta dedo de moça. Com o macarrão na panela de água quente, adicione sal a gosto na massa. Mexa bem para ela não grudar e chegar ao ponto conhecido como cozido al dente. O macarrão é o dente que a gente costuma dizer que quando você consegue dar um nó nele e ele não quebrar. Esse, no caso, ele não está indo e ele quebra. Quando ela atingir o ponto, a gente consegue dar um nó nela e ela não quebra. Pode fritar o bacon no azeite, sem esquecer da cebola, do alho, da pimenta dedo de moça e do molho de tomate. Não se assuste se a tela esquentar. Misture o macarrão aos ingredientes. E com a salsinha na área, está pronto o espaguete. O Adriano nos ensina a apreciar o espaguete. Põe na colher, enrola e larga a braça. Enrola só na teoria, né? Porque eu estou vendo que na prática é bem rápido. Com certeza. O meu xará é o mesmo dessa foto. Na época do pós-guerra, ele e a família vieram de navio na imigração italiana para o Brasil. Os europeus se instalaram em colônias para substituir a mão de obra dos escravos que já tinha sido abolida. Entre tantas coisas, aprenderam a valorizar a receita. Se eu fosse para me vender, muito caro. O espaguete desperta o paladar e a decoração às dúvidas dos clientes. Se são realmente da minha família, se a minha família realmente é italiana. Eu estou aqui em Siena. E aqui se come muita massa maravilhosa. Se você quiser aprender as verdadeiras massas italianas e como se faz, em algum lugar aqui da tela vai ter um lugar para você clicar e se inscrever no Mestre em Massas e Molhos Italianos. Clica e vem que eu vou te ensinar tudo sobre a verdadeira massa italiana.